Menininha, vamos fazer o Candio Senha, né? Ah, vamos fazer o Candio Senha? Claro O canto da mais difícil e mais misteriosa das deusas do Calombo é Bahia Aquela que sabe tudo sobre as ervas Sobre a alquimia do amor O homem que diz dor Porque quem dá mesmo O homem que diz vou Porque quando foi já O homem que diz sou Porque quem é mesmo é O homem que diz tô Porque ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai No canto de ozanha traidor Coitado do homem que vai Atrás de mandinga de amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não vou Vai, 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 vai Não vou Porque eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor Que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo senhor Saravá Chão me mandou lhe dizer Se é canto de ozanha não vá Que muito vai se arrepender Que eu pergunte oräge Eu perguntei pro seu orixá Perguntei pro seu orixá Vamos só, é bom se doer Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sofrer Vai, 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 vai Jorar Vai, vai, vai Dizer que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sofrer Vai, vai, vai Chorar Vai, vai, vai Dizer que eu não sou ninguém de ir A paz Vai, vai, vai Sofrer Vai, vai Jorar Vai, vai, vai Vai, vai Dizer que eu não sou ninguém de ir Dizer que eu não sou ninguém de ir Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai